Música Salve rapaziada do Mamute22, beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Mamute22 Pra quem não conhece o canal, não esqueça de seguir o canal e deixar o seu like, demorou? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o principal motivo de eu ter trocado de moto Eu estava antes com uma Versys X300 da Kawasaki E decidi pegar a Strix Twin Peguei ela um pouco mais antiguinha, ano de 2016 Mas foi super uma questão porque, na verdade, o meu principal foco antes seria pegar a Interceptor da Royal Enfield Cheguei a andar na moto, na Interceptor, fiz o test de ride Pra quem não viu esse vídeo, tem um vídeo aí no canal Gostei da moto Mas... Com todo esse histórico Que a Royal Enfield tem sofrido no país Eu fiquei muito na dúvida, né? Por conta das motos darem muito problema Principalmente a Himalaia A minha primeira opção, na verdade, quando eu comecei a olhar essas clássicas Eu fiquei muito encantado, assim Eu cheguei a andar na Bonneville T100 Esse motor, ele é um motor muito moderno Que tem muita potência 900 cilindradas E ele não esquenta, né? Comparando com a 883 Eu com a Versys, eu peguei essa moto pra dar uma economizada mesmo Pra rodar na cidade, né? E a Kawasaki, a manutenção dessa moto Moto 2018, né? A Versys Eu tinha que fazer manutenção de 3 em 3 mil quilômetros, assim Depois que eu peguei a moto, eu fiz umas 3 manutenções Então eu já tava bem puxado Sai muito mais caro do que fazer uma revisão anual Da... Da Street Twin Então eu comecei a olhar as possibilidades de pegar, de repente, o mais triste Twin Porque no mercado de usadas, ela tinha um custo um pouco mais elevado do que minha moto valia, né? E como eu gostei muito do motor Eu fiquei tentado em fazer esse negócio E a Versys é uma moto excelente Quem quiser ter essa moto, eu super aconselho É uma moto que não dá problema nenhum Principalmente quando você tira a nova do concessionário Eles te dão dois anos de garantia A moto é excepcional, cara Um seguro muito bom Eles te dão um seguro pela Kawasaki ainda De um ano De guincho, se você tiver algum problema Parte elétrica, enfim Esse conforto de ter moto de alta cilindrada Você... Quando você pega uma moto de 300 Você começa a sentir falta, né, cara? Desse conforto de motor Desse torque cheio Dessa mão cheia que você tem sempre Sem contar da segurança Para a ultrapassagem Na estrada Estava sentindo falta disso No final do ano passado Eu fiz um teste ride com o meu sogro Que ele acabou pegando a T100 E andamos, né, nas duas motos Na Street Twin e na T100 E eu fiquei louco com o motor da moto Essa questão da... Da modernidade da moto É uma moto muito moderna, né, cara? Por controle de tração, ABS É uma moto que te dá uma segurança Nessa parte técnica E consumo dela também é muito bom Uma moto que tem um consumo excelente Uma moto de 900 cilindradas Minha moto tem feito agora 19, 20 E meu sogro Tá com a T100 E a moto dele faz 23, cara Por litro Consumo muito bom Eu fazia isso na Vestes, né, da cidade Fazia 23 por litro Também acelerava um pouco também Puxava, exigia dela também um pouco E eu ando de garupa também Isso também conta Ando de garupa 100% garupa O principal, assim, né Esses gastos anuais Pra mim fazem muita diferença Pro da Vestes, pra essa aqui Foi só 400 reais a mais Por ano Eu sei que agora 200 reais 100 reais Faz muita diferença pra todo mundo Mas Se você for ver num montante Que você faz o seguro Passa ela por 10, 12 vezes Sem juros no cartão Você consegue diluir bem aí E comecei a perceber que Essa moto era um negócio bacana Porque Uma moto de 2016 Eu peguei essa moto Com menos de 6 mil km rodados Ela deve estar fazendo isso agora Agora que ela passou de 6 mil km Porque eu não tenho rodado muito O consumo da moto hoje aí, ó Tem sido 24.81 Quase 25 Agora O consumo atual, né Não tem o que falar dessa moto Ela não esquenta como a Harley Isso é muito confortável Agora Quem tem essa preocupação Das pedaleiras recuadas Ela tem a pedaleira um pouco recuada Mas não chega nem perto A uma esportiva Essa moto aqui Já te dá um conforto absurdo Ela já veio com um banco Super melhorado Veio com o Kit Brat, né Que eu conto em outro vídeo No vídeo de apresentação dessa moto Veio com o escapamento já esportivo Veio bonita demais Eu achei que valeu muito a pena Essa troca Porque é uma moto que Te entrega Muito torque Muito motor Uma moto pequena Pra você andar no dia a dia Pra você passar em corredor É uma moto ótima Claro que essa moto Não é uma moto Também Pra você Sair louco E achar que é uma esportiva Porque é uma moto Que ela não tem carenagem alguma Ela tem muita potência Claro que dá pra você viajar Claro que ela alcança Altas velocidades Mas o foco dela Não é esse O foco dela Não é performance Entendeu? Você tem que Dê essa noção também Fiz um investimento agora Um pouco antes dessa pandemia Eu peguei a moto 3, 4 dias antes De começar essa quarentena Da empresa Da empresa que eu trabalho Então Eu fiquei meio Inseguro Em relação a isso Porque eu tive que desembolsar Uma grana a mais Mas eu acho que as coisas Acontecem quando tem que acontecer Mesmo Entendeu? E eu tô muito feliz Pela moto E como é uma moto Que ela já veio revisada Enfim galera Vou contar um pouco pra vocês A respeito dessas Especificações Os meus motivos Ficou um vídeo meio confuso Mas eu acho que vai dar pra dar Uma ótima editada Espero que vocês tenham curtido Não esqueça de Seguir o canal E deixar o seu like E se possível Deixem o seu comentário Se você tem essa moto Deixem as suas especificações E é isso aí Grande abraço Até a próxima